Como ver comprovante de um Pix no PicPay? Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar duas formas passo a passo como fazer. Se você quer ver o comprovante de um Pix que enviou pelo PicPay ou recebeu para compartilhar com alguém ou mostrar como comprovação, faça o seguinte. Abra o aplicativo PicPay e aguarde por alguns segundos, até carregar por completo a tela inicial. Agora, aqui na tela inicial, toque nesse botão Extrato. Aqui na parte superior à direita, ele vai abrir o Extrato de sua conta PicPay com os registros de transações organizados por data. Por exemplo, se você quiser ver o comprovante de um Pix recebido ou enviado, você procura aqui no Extrato, deslizando para cima até localizar o registro. Como vocês podem ver, ele já informa aqui na parte superior o tipo que foi um Pix enviado e o valor em vermelho. Agora, para ver o comprovante, toque sobre o registro. E nessa tela seguinte, toquem comprovante do Pix na parte inferior da tela. Lembrando que se for um Pix recebido, essa tela não vai aparecer. Ao tocar sobre o registro, ele já vai direto para o recibo comprovante do Pix. E aqui está o comprovante do Pix, com os dados do destinatário, do pagador e o ID do Pix. Se você precisar enviar esse comprovante para alguém, ou imprimir, é só tocar nesse ícone de um Hub, aqui na parte superior à direita. E ele vai abrir esse menu de compartilhamento, onde você pode compartilhar pelo WhatsApp, e-mail, via Bluetooth e outras aplicações. Além de poder imprimir o comprovante. Caso queira fazer o download para o seu celular, é só tocar nesse ícone de uma setinha indicando para baixo e o comprovante será baixado. Uma outra forma também bem simples de ver um comprovante Pix no PicPay é da seguinte forma. Eu vou voltar aqui para a tela inicial do aplicativo, e aqui é só deslizar para cima até essa seção Atividades. E em seguida, toquem Minhas. Essa seção à direita, para ver somente as suas transações. Agora, aqui nessa lista, procure o registro do Pix que você quer o comprovante. Cada um desses cards retangular são um registro. E após localizar, toque sobre ele. Nessa tela seguinte da transação, toque nesses três pontinhos à direita parte superior. E nesse menu, toque em Verrecibo. E aqui está o comprovante do Pix, da mesma forma que mostramos no método anterior. Portanto, sempre que precisar do recibo comprovante de um Pix enviado ou recebido no PicPay, é só seguir um desses dois métodos. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.